Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui com a Juliana. Oi gente, tudo bem? E hoje, galera, a gente vai apresentar o mais novo mascote do canal. Não é a Juliana? O nome dele é Roberto ou Flamingo. É! Vai, uma salva de palmas pra ele. E ele vai ajudar a gente. É, uma salva de palmas pra ele. Tá bom. E é esse o novo mascote do canal. Tá bom, obrigada, Roberto. Pode descer do palco. Obrigada. Então, galera... Então, galera, vamos pro vídeo. Vamos jogar o Pig. Por quê? Porque sim! É! Beleza, já estamos no Pig, então vamos lá. Gente, eu buguei o jogo! Meu Deus! Beleza, galera, começou aqui. E esse mapa, a gente ainda nem... A gente não tinha gravado no último vídeo, né? Esse aqui, gente, é o mapa do circo. Eu já joguei muito nele. Ele é super facinho de escapar. E, gente... É... Eu já escapei há muitos meses nesse mapa. É muito legal. A tábua tá aqui. Vou pegar a tábua. É, mas ainda tem que abrir a chave vermelha que fica ali. Eu sei, eu vou esperar as pessoas abrirem. Aqui, ó, gente, a chave ciana. Caramba, abre a chave ciana. Porque dentro tem a chave vermelha. É. Ali, ó, gente. A chave ciana é bem ali. E, tá me engano, pegou a chave vermelha. Oi, moço! Misericórdia. A Pig tá bem ali. Abre aí. Olha lá, olha lá. Socorro. Gente, olha a Pig desse cara. Gente, o Pig desse cara é um rinoceronte. Peguei. Peguei a chave amarela. Peguei a chave amarela. Peguei a chave fenda. Pera, espera ele sair. Pronto, saiu. Eu tô com a chave de fenda. Boa! Eu vou ficar aqui escondidinha pegando a chave amarela, né? Olha lá, ó. Meu Deus, o Pig tá me seguindo. Ele é mó diferente esse Pig, né? Que feio. Aqui, ó. Pronto. O martelinho. Esse martelo, gente, ele é o martelo desse brinquedo aqui, ó. Aí vem o... Ai, meu Deus. Olha lá, gente. A gente coloca o martelinho... Dá licença, Pig. Eu quero mostrar. Obrigada. É daquele brinquedo ali, gente. Nesse brinquedo. Eu tô descraindo o Pig pra você poder pegar. Beleza. Esse brinquedo aqui, gente, não tem aqueles brinquedos que a gente coloca o martelinho, atinge ali e pega o martelo. Aí a gente tira ali da porta, que nem eu já expliquei do outro vídeo. O moleque já abriu. Que rápido. Gente, pra chave branca a gente precisa da chave laranja, no caso o menino já abriu. Aí vai ter esse Pig aqui infectado. Ele não é que nem aquele Pig que a gente tá acostumado. Só que se encostar nele, a gente morre. Ou seja... Aê, Juliana, boa! Aê, vem cá, Juliana. Ativa aqui, vem cá. Juliana, vem cá. Peraí, eu vou pegar a chave branca. Não, não pega. O menino já pegou. O menino já pegou. Não, ele não abriu. Ah, tá bom. Então pega lá. Pega a chave de fenda, peraí. Tá, vai. Aê. Vai, Juliana. Vamos lá. E aqui, gente, com a chave de fenda a gente precisa abrir lá a montanha russa, né? Abri, só falta o código. E, gente, não sei se vocês já conheceram, essa aqui é a cidade do Sr. Batata, né? A cidade do Sr. Batata, que é... Sim, a cidade do Sr. Batata da Peppa Pig, né? A cidade do Sr. Batata da Peppa Pig. Peraí que eu vou atirar no Pig. Vou atirar nele. Pá! É, boy. Carol. Oxi! A menina pegou o código. Vai! Vamos escapar. Vamos escapar, vamos escapar, vamos escapar. Eu errei. Olha lá, Juliana, ele tá perseguindo a gente. Vai, menina! Vai, Juliana. Só falta o código pra gente escapar. Vamos, Juliana. Vai, garota! Abre que o Pig tá perseguindo nós. Pera que ele tá ali. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Opa! Vai, garota! Gente, ela virou uma fantasminha. Vai, moça! Vai, menina! Vai, menina! Aê! Escapou, moça! Então, vamos pra próxima. Beleza, gente. Começou. Estamos na galeria. E é Bote. É, é Bote. Ou seja, o jogo mesmo que é o Pig, né? Você vai. Tá bom, gente. Já abri lá e já peguei a chave esse ano. Misericórdia! É o Papai Pig aqui. Morri. Não, Juliana! Tchau, 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 tchau. Mas eu vou estar na sua vida. É, Juliana, eu vou te carregar no meu coração. Vai, vamos. Gente, eu sou fantasminha. Eu vou ajudar. Misericórdia! Vai, Juliana. Vai, vai, vai. Eu tô aqui com você. É pra lá, chave esse ano. Aqui. Abri. Abri e pega a chave verde. Peguei. Vamos, 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 vamos. Ih, a menina morreu. Sai daqui. Ah, não. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai. Sabe de novo. Misericórdia. Aí entrou a minha menininha. Vai. Alguém dá o osso pra ele. Isso, dá o osso pro bicho. Já tem uns três ovos. Ali o ovo. Não, já. Não, mas eu achei um ovo. Eu achei. Juliana, eu já achei um ovo. A chave de ferida tá aqui. Ah, tá aqui? A chave de ferida. Peguei. Não, a menina morreu. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Vai, Carolina. Juliana, tem mais alguém? Não. Ai, meu Deus. Sozinha estou. Não, eu morri. Ah, Carolina, você poderia ter escapado. Vamos lá, galera. A gente tinha esquecido de começar a gravar. Ou seja, já passou uns minutinhos. Enfim, vamos lá, né? Ah, gente. Ai, tá gravando. A gente tá falando toda normal. Aí, o que que aconteceu? A gente viu que não tava gravando. Mas, enfim, já começou aqui a partida, né? Já estamos aqui. Gente, onde é que tá Peppa Pig? Não sei. Eu tô na cozinha. Na cozinha? Também. Eu passei por lá. Ah, eu tenho mais caminhinha. Não. Vamos lá, gente. E a gente tá no último capítulo. Esse aqui é o Sr. Batata. Ele tá um pouquinho diferente, né? Como vocês podem ver. E a gente, então? E ele tá roxo. Eu exponei em lugar diferente. E eu dei de cara com ele. É, gente. Eu morri. A Juliana morreu. Ela tinha dado de cara com o bicho. E eu morri. Exatamente. E a Juliana tá me observando porque ela morreu e não conseguiu voltar, então. Né? Isso é triste. Sai. O que você quer? Misericórdia. Gente, cadê o resto das pessoas pra me ajudar? Ai, amor. Vai, meninas. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Não. Eu tô tentando pegar o cartão. Não deu certo. Começou aqui, gente. E agora vai, né? Agora a gente vai conseguir, né? Eu espero. E a gente tá aqui na casa da Peppa Pig, né? Então vamos lá. Ah! Eu tô lá embaixo, né? É, a Juliana já tá lá embaixo. Eu tô procurando a chave verde, né? Vai, Juliana. Ah, a menina já achou a Juliana. Pode parar de procurar. Posso parar? É. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Calma. Só agora que o Piggy acordou. Agora? Uhum. Ai, meu Deus, morri. Misericórdia. Morri. Morri, Carol, morri. Morreu? O bicho tá bem aqui, Juliana. Olha lá ele. Jesus. Olha ali. Meu Deus. Calma. Será que ele tá aqui em cima? A gente precisa achar já vermelho a menina. Ai, a menina comprou um negócio. Ela consegue... Ela consegue segurar dois objetos ao mesmo tempo. E o outro menino não tá invisível, né? Uh! Não! Vai. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. A gente consegue. Porque tá muito difícil de passar hoje esses negócios do Piggy, né, Juliana? Isso, gente. Gente, eu... Onde você tá, Juliana? Eu tô lá no... No negócio onde fica a chave. Ah, tá. Você tá no... A chave... Ah, já abriu. Amarela. Amarela, não é. Ah, mas... Isso, vai. Explode, explode. Ih! É isso, né, Juliana? Morri. Morreu? Pelo batata. Ai, Juliana! Preciso da sua ajuda, Juliana. Tudo bem. Pelo menos eu não tô sozinha. Pelo menos eu tenho esse povo aqui que tá ajudando. Esse povo... Ah, gente. Não vou no metrô. Porque sempre que eu vou... Ai, meu Deus. O menino morreu. Sempre que eu vou lá naquele metrô, eu morro. Então, a gente vai... Sem ir no metrô. Né, batata? Acabei perseguindo. Batata é minha. Vai, moça! Eu fiquei triste. Vai, 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 vai. Nossa, não sei se bem que eu tô só morrendo. Então, você tava só morrendo mesmo. Aqui! Peguei a moeda. Calma. Sai! Obrigada. Gente, eu sou um fantasminha e tô com a Carol! Não, não, não. Sai, 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 sai. Carol, eu sei não. Batata tá... Tudo bem, eu vou ter que me arriscar ir lá no metrô, porque... Eu tô com a chave, né? Com a moeda. Tá bom. Não, não coloquei não, meu filho. Vai. Vamos lá. Tem alguém aqui? Não, não tem. Vai, deu certo. Consegui. Vai. Vai, menina. Vai, menina. Pega a chave. Um. Meu Deus. Socorro. Vai, moça. Pega o martelo. Vai. Pega a foto da senhora batata. Vai. Dá pro batata. Vai. Vai, 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 vai. Vai, menina. Isso. Isso. Aê. Conseguimos. Eu tô passada, chocada. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau. Diga tchau, Roberto. Tchau. Tchau. Tchau.